Pessoal, vamos falar sobre a situação de algumas urnas com resultados estranhos que algumas pessoas estão apontando como sendo Olha só, tá provada a fraude na eleição por causa dessa urna X assim, assim, assim E eu vou explicar pra vocês porque que não, isso não prova fraude nenhuma E mais do que isso, insistir neste caminho é simplesmente uma besteira Não vai dar certo, não vai levar a lugar nenhum Toda eleição você tem a mesma coisa Olha o que aconteceu lá com o Trump lá nos Estados Unidos Olha o que aconteceu já em várias eleições no mundo todo, você sempre chega no mesmo lugar Um monte de gráficos estranhos, de números estranhos, mas que você não consegue provar nada Então, pra que insistir neste caminho? Essa notícia foi sugerida por Marmota Valente, Onça Vegana e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, muita gente me apontou esse caso do município de Confressa, no Mato Grosso A zona 28, sessão 158 Em que o Lula teve 100% dos votos Se você olhar aqui no RDV Todos os votos foram 13% pro Lula e teve um voto nulo Mas todos os votos que não foram nulos foram para o Lula nessa sessão E as pessoas falam, olha, tem alguma coisa estranha aqui E eu acho que é estranho mesmo, é muito pouco provável esse tipo de situação É altamente improvável isso daí Mas e daí? É impossível? Não, não é Pode ser que todo mundo lá realmente goste do Lula e vote no Lula Onde é que fica essa cidade? Vamos ver Confressa fica aqui, bem no norte do Mato Grosso Próximo de Tocantins Se a gente olhar aqui no mapa como é que foi a apuração lá Na cidade como um todo, Bolsonaro ganhou com 61% dos votos Mas aqui do lado já teve uma cidade que o Lula ganhou, entendeu? O Lula tem muitos votos nessa região aqui O Tocantins acabou saindo pro Lula Enfim, é aquele negócio Pode ser que realmente nessa sessão, nesse local, todo mundo ali votou pro Lula Aí você pode falar assim Ah, mas pode ser que tenha alguma coisa errada Pode ser que os mesários tenham votado em nome das pessoas e coisa e tal Pode ser que tenha algum chefão do crime lá na cidade Que botou um guarda na frente obrigando as pessoas a votar no Lula e coisa e tal Olha só, aí você tá me falando uma coisa que eu não tenho como dizer Porque pelos votos aqui, a gente sabe que todo mundo votou no Lula Tá aqui, é oficial do TSE isso daqui Se teve alguma coisa além disso, tem que ser investigado Mas em princípio, isso daqui não comprova fraude E o ponto que eu falo é isso Toda eleição é uma prova de fé Você tem que confiar em quem faz a eleição Não tem alternativa É o que eu falo pra vocês O TSE tem um corpo técnico muito bom Eles fazem todo o possível pra fazer o sistema todo da melhor forma possível De vez em quando tem alguns problemas Sempre tem algum problema em um outro Mas via de regra, as eleições são muito bem feitas no Brasil São muito mais seguras que nos Estados Unidos É fácil ver isso pela questão do voto nos Correios Pelos Correios que tem lá, que não tem aqui Isso realmente é uma coisa que abre as pernas completamente Mas, de qualquer forma, você não tem alternativa Qual que é o problema aqui? Bom, enfim, então, com pressa é isso Tem uma urna com todos os votos do PT Acontece Pode ser que todo mundo ali vote lá no Lula Foram um total de 383 votos no Lula Zero votos no Bolsonaro Perfeitamente razoável As pessoas podem votar todas ali Aqui no grupo Brasil Livre Eles estão lembrando que isso daí, na verdade, é só a ponta do iceberg Porque tem 10 mil urnas com pelo menos 90% dos votos no Lula Sendo 141 urnas com 100% dos votos para o Lula Enquanto o Bolsonaro tem 241 urnas com pelo menos 90% dos votos E nenhuma urna em que 100% dos votos são do Bolsonaro De novo, a gente cai na mesma situação E daí? O que isso prova? Não prova nada As pessoas... É, pode ser que Bolsonaro não tenha nenhuma unanimidade em lugar nenhum do Brasil Ao passo que o Lula tem unanimidade em algumas pequenas cidades Isso é uma possibilidade Então, ou seja, não tem como comprovar o fraude em eleição por um motivo muito simples O requisito do sigilo do voto é totalmente incompatível com o requisito da rastreabilidade do voto Então, como você não tem como saber quem votou em quem Você nunca vai ter como provar fraude em eleição Daí a importância de você ter confiança no órgão que faz a eleição Esse é o ponto fundamental Não tem outra saída Ou você confia no órgão que faz a eleição Ou você nem faz a eleição Porque não tem como fazer de outra forma Sempre vai ter números estranhos Sempre tem Estatisticamente sempre vai aparecer um número estranho E no final das contas você não tem como comprovar nada Não tem como tirar a prova Por isso que eu falo É besteira investir nesse tipo de coisa Ficar falando Ah, não, mas teve fraude, mas não sei o que lá Mas o gráfico tá estranho A apuração tá estranha, não sei o que lá Não importa Você pode olhar um monte de gráfico estranho Um monte de apuração estranha E no final das contas você não tem como ter certeza Se teve fraude ou não Você pode ver o seu voto O seu voto você pode ver Você pode ir lá na sua sessão E checar Eu votei em fulano O voto tá lá no RDV da urna Então, beleza O meu voto eu sei que tem Mas mesmo o voto das outras pessoas Vamos supor Vamos supor que aqui em confressa Apareça uma pessoa dizendo Ah, mas eu votei em Bolsonaro Eu sou de confressa Eu voto nessa sessão aqui E nessa zona E eu votei em Bolsonaro E aí? Essa pessoa pode tá mentindo Você continua não provando nada A pessoa pode ter Achado uma boa oportunidade Pra se manifestar e coisa e tal Mas na verdade não ter Mas na verdade ter votado no Lula mesmo Lá na hora da votação É o que eu digo O sigilo do voto Impede a rastreabilidade A única forma de você ter garantia De rastreabilidade De contabilidade Numa eleição É se todas as pessoas Abrissem seus votos Cada um diz quem que vai votar E aí você poderia ter certeza De que a eleição é íntegra E coisa e tal Só que aí qual que é o problema A venda de votos vai ficar Uma coisa muito fácil Qualquer um vende voto Pra qualquer pessoa Então você não pode fazer isso Por essa questão Passaria a ser uma eleição Puramente econômica Quem tiver mais dinheiro Compra mais votos E se elege Então o que eu digo É isso Nessa eleição No formato que a gente tem Esquece levantar Fraude de urna Isso é papo de perdedor Só vai ficar parecendo Que você tá chorando 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 E no final das contas Não tem o que fazer E lembra Confiar no TSE É uma boa escolha O TSE foi criado Justamente Foi criado na época Do Estado Novo Lá do Getúlio Vargas É verdade Mas foi criado Justamente pra corrigir O problema que havia Antes no Brasil Que era a compra de votos As eleições fraudadas O voto de curral Que tinha muito no Brasil Antes quem fazia as eleições Eram próprios estados E municípios Que faziam as eleições Pelo Brasil Aqui no Brasil Isso não funcionou Funciona lá nos Estados Unidos Aqui no Brasil Isso não funcionou Tinha muito mais Compra de voto Muito mais direcionamento De voto Daí decidiram Tirar essa atribuição Dos estados E aí Como é que ficou isso? Pra quem que vai fazer Esse tipo de coisa? Aqui no Brasil Criou-se o TSE Pra fazer Só a eleição É um órgão isento Pra fazer a eleição Isso é Perfeito? Não Não é perfeito Eu concordo Uma crítica que eu faço Ao TSE É o fato de que Ele ao mesmo tempo Faz a eleição E julga a eleição Na minha visão de mundo Isso não poderia acontecer Você teria que ter um órgão Que faz a eleição E um órgão Que controla a eleição Que verifica Se a eleição Que audita a eleição Por quê? Se eu tiver os dois órgãos juntos Meio que Tudo Sempre vai ter a suspeita De que Ah tá Mas isso é Se o TSE tá comprometido E se o pessoal lá Tá direcionando Pra um lado Você sempre vai ter Esse tipo de coisa Então A verdade é essa Eu não vou entrar nessa Não vou responder mais Nenhuma sugestão de notícia Sobre fraude Porque como eu já expliquei Pra vocês Inúmeras vezes Isso é um caminho Sem saída Não tem como provar Fraude de forma nenhuma Então Deixa quieto Ah Mas vamos supor assim Ah Olha só Mas uma pessoa Foi lá em confressa E filmou O pessoal lá Votando Com um cara armado Do lado Obrigando todo mundo A votar no 13 Vamos supor que fosse isso Mesmo assim Você vai dizer Ah tá beleza Ok Bacana Só que foram 383 votos Então pode tirar Os 383 votos do Lula E Anular todos eles E aí Que diferença vai fazer 300 votos Mesmo que você Diga aqui Se você pegar 141 urnas Que tem 100% Dos votos Pro Lula E considerar Anular todas elas O Lula perde 42 mil votos 42 mil votos Isso É muito voto? É muito voto Faz diferença no final? Não Ele ganhou a eleição Por 2 milhões de votos Isso é o que tipicamente Você vê nesses casos Mesmo quando você consegue Comprovar Ah não Mas teve compra de votos Na sessão tal O cara tava lá Com dinheiro na mão Filmei Filmei o cara Com dinheiro na mão Dando dinheiro pros caras Pra votar E coisa e tal Beleza Anula aquela sessão Sabe o que vai acontecer? Nada Não vai mudar Porque continua Uma diferença muito grande Nisso daí É lógico Você pode imaginar Que assim Ah mas se teve uma sessão Que teve compra de votos É possível que tenha tido Sei lá Muitas sessões Que tenham havido Compra de votos Só que aí você começa a ficar Mas e aí Você tem que ter prova De todas elas Vai ter que ter filmagem De cada uma das sessões E talvez Você pode até dizer Que talvez por isso Que a esquerda tava preocupada Com os fiscais do Bolsonaro Que o pessoal cadastrou antes Que era pra acompanhar As sessões E coisa e tal Eu não sei quantos Quantos por cento de urnas O PL conseguiu de fato Vigiar com essa Com essa iniciativa Mas é aquele negócio O PL tinha como botar fiscais Em todas as sessões Era só ter gente voluntária O suficiente pra fazer isso Se tinha fiscal do Bolsonaro E não viu nada de errado Então não tem como Ter alguma coisa de errado Ah Peter Mas e se usar a lei de Benford A lei de Benford Dá pra dizer Se o número tá falso Ou tá verdadeiro Dá pra dizer Se a eleição foi fraudada Não Não dá Eu já expliquei Já fiz um vídeo Lá no Visão Libertária Há muito tempo Sobre isso Para a lei de Benford Valer os números Tem que ser números naturais Que variam de forma homogênea Em várias ordens de grandeza A eleição não é assim A eleição Cada zona eleitoral Tem entre 200 e 500 eleitores Pode ter um pouco mais Um pouco menos Mas é uma ordem de grandeza só Então os votos estão todos ali No máximo uma ordem Duas ordens de grandeza Variando ali Não variam por várias ordens de grandeza Como é Por exemplo No caso de contabilidade Pra quem não sabe O que é a lei de Benford Fraude é uma lei usada Em contabilidade Pra você identificar Fraude em contabilidade Ela diz que Se você pegar todos os dígitos De um grande conjunto de número Todos os números De um grande conjunto A maior parte deles Vai começar pelo dígito 1 Aí depois Dígito 2, 3, 4 De forma decrescente Você imaginaria Que se você pega Um monte de número aleatório A distribuição do primeiro dígito Dos números Seria aleatória Mas não é O número 1 aparece mais Do que o número 2 Que aparece mais Do que o número 3 E por aí vai A lei de Benford Então é muito usada Nesses casos Quando o auditor Vai auditar Uma planilha de contabilidade Ele joga Isso aí Faz a conta Do número Da frequência De cada dígito inicial E se estiver seguindo Esse padrão É porque deve estar Tudo correto Não deve ter problema nenhum Se mudar o padrão Se tiver algum número Variando além do outro Isso pode indicar um problema E isso é o outro ponto Mais uma vez A lei de Benford Não prova nada Ela não prova Que tem fraude Nem em contabilidade Quando o auditor De contabilidade Identifica que tem um número Fora do padrão Da lei de Benford O que ele faz é Ele vai lá e identifica Porque olha a planilha Lá e checa direitinho Para ver o porquê Pode ter um motivo Qualquer ali Não quer dizer Que necessariamente Seja fraude Eu lembro do caso Que o pessoal comentou Que havia uma empresa Que comprava disquetes Sempre que precisava Fazer não sei o que lá Acho que o pessoal mais novo Nem sabia que era um disquete O pendrive Vamos atualizar o exemplo A empresa comprava um pendrive Que custava 5 reais Ou 5 dólares no caso Sempre que precisava Fazer um determinado serviço Então O número 5 Aparecia muito Por quê? Porque tinha várias compras De 5 Na contabilidade da empresa E o 5 ficava acima aqui Só que não era nada de errado Estava tudo certo Aparecia a frequência errada O auditor olhou aquilo Achou estranho Mas checou lá Explicaram para ele Qual era o procedimento Que a empresa fazia Que precisava comprar Um pendrive Para fazer sei lá o que E pronto Ficou certinho Não tinha nada de errado Na contabilidade da empresa Como eu disse Com a eleição Primeiro que a lei de Benford É inválida A lei de Benford Só vale quando você tem Números variando Várias ordens de grandeza Se só tem uma ordem de grandeza Ou duas ali Não dá para fazer A lei de Benford Mas mesmo que Por hipótese Você conseguisse aplicar A lei de Benford Numa eleição Você poderia ter Uma suspeita De alguma coisa Aí é a mesma coisa Que os outros casos Como a gente falou Ah não Esse número aqui Está estranho Ah olha só Esse gráfico aqui Está muito estranho Isso prova alguma coisa Não Não prova nada Infelizmente Esqueçam a lei de Benford Também aplicada A eleição Então é isso que eu digo Esquece negócio de fraude Esquece urna É isso daí O Lula ganhou Infelizmente Foi Não esperava Como é que eles Convenceram os eleitores A irem votar No segundo turno Sendo que geralmente O segundo turno Tem mais abstenção Que no primeiro É algo que eu realmente Não sei dizer Pode ter sido Algum movimento Escuso Pode ser Mas eu não vou poder Fazer a acusação Se eu não tiver prova De que foi algo Escuso Que foi algo feito Por baixo dos panos Enfim O ponto importante Aqui é Não adianta Insistir nisso E esse é um dos motivos Que a gente gera Um problema Na questão da eleição Você tem que confiar No órgão Que faz a eleição A eleição É um caso De confiança Não tem outra forma De fazer E não estou falando De eleição brasileira Não estou falando De qualquer eleição Se você tem sigilo De voto Você tem que confiar Em quem faz Por quê? Porque você não vai Ter rastreabilidade Para poder dizer Que a pessoa Teve aqueles votos Mesmo E tem alguns artigos Aqui por exemplo Esse contraponto Falando sobre falência Múltipla E também As pedras do caminho Na reconstrução Da alma do Brasil Vários artigos aqui Justamente falando Que caramba Vai ser impossível Pacificar o Brasil Nisso daí E o grupo Que votou No Bolsonaro Não vai aceitar Um ex-presidiário O Lula Como presidente Mas de qualquer forma Se o Bolsonaro Ganhasse O grupo do Lula Também não vai aceitar O Bolsonaro Como presidente Então você sempre Vai ter essa divisão Muito grande É o que eu falo A solução Para essas duas coisas Tanto para as pessoas Que não aceitam O outro candidato Como presidente Quanto para a questão Da eleição Que a pessoa Acaba não confiando muito A solução Para essas duas coisas É o libertarianismo É uma sociedade Anarcocapitalista É uma sociedade Em que Ao invés de você votar E aquela pessoa Mandar em todo mundo Cada pessoa Se associa Ao governo Que tiver interesse Então aqui no Brasil Poderia ter lá O Lula O governo do Lula E o governo do Bolsonaro Ah você gosta mais do Bolsonaro Você se associa ao Bolsonaro Você vai obedecer As leis Que o Bolsonaro Determinar O governo dele Do jeito que ele tiver Determinar Você vai pagar Os impostos Que forem devidos Para lá Em troca Esse governo do Bolsonaro Vai oferecer Para você o serviço Saúde Educação E o que mais Que ele quiser oferecer Você que vai ter Que fazer a escolha Você vai ter Governos mais caros Que oferecem mais coisa Governos mais baratos Que oferecem menos coisa Então É inevitavelmente Um momento Em que você vai fazer Essa escolha Se você Prefere o governo do Lula Você escolhe o governo do Lula Você vai pagar mais impostos Mas vai ter Mais garantias sociais Vai ter Saúde gratuita Sei lá o que Enfim Vai ter Toda uma outra Visão do mundo E para quem acha Assim Ah não Mas o pessoal rico Vai que todo mundo Queria pagar menos imposto E coisa e tal E vai deixar os pobres na mão Não Quem é que apoiou o Lula Foi a herdeira do Itaú Herdeira de grandes empresas Então não Vai ter dinheiro Vai ter dinheiro lá Para o Lula O pessoal que é a favor do Lula Que é rico Vai pagar Vai pagar o imposto Para isso Eu tenho certeza Então Essa é a ideia Você tendo competição De governo Você ainda garante Que o governo Vai passar a ser eficiente Porque o governo Que não foi eficiente Que cobrar muito caro Para um serviço muito ruim Vai acabar saindo do mercado Indo para falência Como qualquer empresa Que faz a mesma coisa E como eu já expliquei para vocês Você tem a possibilidade De Não tem problema O fato de você ter Leis diferentes No mesmo lugar Hoje em dia Você já tem isso Você já compra coisas da China Quando você compra Uma coisa da China E se o cara lá Mandar um tijolo Ao invés de mandar alguma coisa Como é que você faz Você já tem hoje Mecanismos Para fazer Disputas Entre Ordenamentos jurídicos Diferentes Isso já existe Então o que a gente Estaria fazendo É justamente isso É pegando um conceito Jurídico Que já existe No direito internacional E aplicando Dentro do país Ao mesmo tempo Você primeiro Elimina a eleição Não precisa mais ter eleição Cada governo Vai ter a sua A sua vista O seu modo de vista O seu ponto de vista Você escolhe o governo Que você quer Se o presidente Daquele governo Não for razoável Para você Você troca de governo E por outro lado Você também tem Essa pacificação Por quê? Porque Meu amigo Se o pessoal Quer pagar mais imposto Para o Lula Quer ter moeda Junto com a Argentina Com o Lula E coisa e tal Eles vão para lá Eles pagam imposto Eles pagam o custo Dessa escolha deles Não me afeta Então eu posso ficar Do outro lado Mas eu não tenho problema nenhum Cada um Com o seu quadradinho Sem problema nenhum Essa é a proposta libertária E é o que eu acredito Que vai acontecer Inevitavelmente A gente está caminhando Cada vez mais A gente vê o tempo todo O pessoal insatisfeito Com a eleição O pessoal reclamando De eleição Por quê? Principalmente Porque a gente está Cada vez mais Em bolhas separadas E no final das contas Uma bolha Não vai aceitar A pessoa da outra Bolha De forma nenhuma A única forma De pacificar a sociedade É essa A gente vai acabar Caminhando para isso Eu não sei como Eu não sei quando Mas em algum momento A gente vai acabar Caminhando para isso Obrigado por assistir O vídeo até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela